Let the DJ game Simbora! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Assim você me mata Eu sou te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ei, se eu te pego, ai, se eu te pego, vai Liga, 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 l Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Ele já pegue, ai, se eu te pego. Eu te pego, ai, se eu te pego. Tchau, tchau